Bom, primeiro teste de Dark Souls gravado porcamente no iPhone Olha lá, aquilo que eu tinha falado lá nos posts é comum Eu mesmo fiz 4 personagens Joguei longe com um deles, foi até o nível 111 E aí dei aquela cansada, falei Meu, vou jogar com outro, vou fazer alguma coisa mais divertida E aí montei essa personagem baseada em Faith Bom, beleza, já que eu estou bem longe de algum lugar onde eu possa mostrar combate para vocês Eu estou numa chamber de um boss Estou no pior lugar do jogo Que é num pântano Que é um pântano horrível, com uma luminosidade podre É muito ruim de conseguir fazer algum vídeo aqui Eu vou só chegar até a beirada do pântano para mostrar o que eu estou falando E a gente aproveita para fazer teste do vídeo, né E aí Esse pântano é um lugar bacana porque ele diminui sua movimentação Ele deixa você com poison Ele é um arrombado essa porra desse pântano, é isso que ele é Estou dando uma lida no porquê que tem essa queda de FPS só nesse lugar É assim, eles montaram um mapa que é muito complexo Aqui tem muita escada Muitos caminhos alternativos, muita queda Olha eu morrendo, né Legal Bom, aproveitar aí Para quem nunca viu, isso daqui é a forma hollow do personagem, né Quando você morre você vai ter esse problema de ficar horrível E aí, legal Vamos lá A única coisa que eu acho chata São essas situações, né Que você não morre para o desafio do jogo De repente você morre para uma falta de atenção Ou um cálculo mais mal feito, assim Que você pensou que dava para conseguir para o lado da plataforma e não conseguiu Bom, apesar que o vídeo vai ficar uma bosta por causa do lugar que eu estou Eu acho que vai ser legal Eu mostrar uma coisa importante Tem alguns inimigos que eles sozinhos, eles não representam um grande perigo para você Como esses trolls Né, esses trolls undead Não sei se é isso que tentaram criar aqui Eu sei que essas criaturas, se elas vêm em dois São praticamente impossíveis de se matar Ainda mais no new game como eu estou jogando O dano que eles causam É uma coisa absurda, uma coisa insana Então, o que você faz? Eu tenho certeza absoluta Que eu já fiz esse caminho na outra vez que eu joguei Que por aqui tem mais inimigos Né, então O que acontece? O Dark Souls, ele tem uma Uma estratégia que ele herdou do Demon's Souls Se o seu melhor amigo vai ser o seu escudo O seu segundo melhor amigo sempre vai ser o seu arco e flecha O arco e flecha é diferente dos crossbow, né Das bestas Ele tem essa possibilidade de você entrar num modo que é parecido com a primeira pessoa Onde você pode mirar no inimigo e disparar o projétil, né Isso é bom pra chamar a atenção do inimigo Ou pra provocar ele Eventualmente causar algum dano residual Até que ele venha pra cima de você E aí sim você enfrenta ele sozinho Esse inimigo causa problemas absurdos durante a sua primeira vez que você joga Tá Por isso que eu tô falando do escudo Esse escudo meu Ele aguenta a porrada desse inimigo Porque ele tá mais 14, né Um escudo desse mais 14 O atributo que vai aumentar mais é a estabilidade Que na verdade é o quanto que vai reduzir o dano do inimigo Antes de aplicar a redução de dano E chegar até a sua estâmina Eu vou enfrentar um deles Equipando outro escudo Um pouco mais fraco Só pra exemplificar o que aconteceria, né Então eu vou pegar esse Deixa eu ver aqui Acho que eu vou pegar um que tenha 60% de redução Aqui eu tenho um legal aqui pra mostrar 40% de redução Esse escudo é uma droga E aí vocês vão ver A diferença que dá no combate O outro inimigo que eu provoquei Vocês perceberam que ele toma o dano Ele não Ele não toma o recuo do dano Quando eu atiro a flecha nele Tem regiões do corpo do inimigo Onde você pode ou não causar esse recuo Eu vou tentar acertar a balística da flecha aqui Pra acertar a cabeça E aí vocês vão ver que ele Ele vai dar uma tompeada Ele vai um pouco pra trás Se durante a movimentação do inimigo Você conseguir fazer isso também O que é meio chato de conseguir acertar Ele também vai pra trás Olha só a minha estâmina O quanto que eu perdi Ótimo Eu provoquei dois deles, né Bom Vamos fugir Deu pra vocês verem pelo menos Que a estâmina Ela realmente vai ser sugada Quando isso acontecer Deu pra vocês Muito bom Muito bom Bom, enfim Eu consegui voltar da Blighttown Acabei de ver um grande problema Mas isso eu conto depois Em algum review que eu vou fazer Alguma Alguma parte sobre as quests do jogo, né Pra resumir Mataram Quem mantinha Este Bonfire Que é praticamente O principal do jogo E aí eu Eu não vou conseguir Usar esse Bonfire Eu queria muito usar ele Porque Aqui é uma região aberta Bem bacana É o começo do jogo Todo mundo vai estar por aqui Mas pelo visto Não vai dar Bom Beleza Pra um primeiro vídeo Sei lá Não sei nem se vai ficar bom Não deu A gente fica por aqui Não sei nem se vai ficar por aqui Eu não sei nem se vai ficar por aqui Eu não sei nem se vai ficar por aqui